Hoje aqui no município de Rio de Moura, acontecendo o primeiro seminário de apicultura. A gente vai conversar com Dionísio Pereira, que é secretário de agricultura, que vai falar um pouco mais desse seminário, que será discutido aqui, debatido aqui, enfim, com a população. Dionísio, primeiro seminário, fala pra gente um pouquinho de onde surgiu essa ideia, na verdade, desse seminário sobre apicultura. Sim, hoje é o primeiro seminário de apicultura, né? A intenção é uma atividade que vem crescendo aqui no nosso município, é trazer informação para os nossos produtores rurais, porque é uma atividade secundária, né, que a gente pode agregar valor na propriedade, né? O produtor, na diversificação que o produtor dentro da propriedade tem, é uma maneira do produtor estar ganhando dinheiro, né, trazendo rentabilidade aí para dentro da propriedade. E hoje é o encontro aqui regional, um seminário, né, onde vai estar vários produtores rurais do município de Rolim de Moura e também dos municípios vizinhos. Isso aí é importante o pessoal interagir, mesmo porque nós estamos aqui também, na 188, no entreposto do mel ali, nós estamos recuperando, nós estamos reformando para se transformar futuramente numa cooperativa do mel. Nossos produtores rurais já produzem muito mel aqui na região, fica meio oculto, né, mas através da divulgação dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, isso aí vai acontecendo e vem mostrando para a população que nós podemos ter um grande potencial aqui no nosso município, que é a produção de mel. Hoje aqui no município dá para saber quantos apicultores tem, que investem, que já trabalham nessa área, Dionísio? Aqui no nosso município tem mais de 40 apicultores que investem nessa área, né, nós como Secretaria da Agricultura, como Prefeitura, né, em nome do nosso prefeito, estamos incentivando, né, recentemente compramos 100 caixas de abelha, né, com melgueiras, com ninho, né, com as caixas que vai capturar essas abelhas e vai levar para a área rural, né, para dentro da propriedade, para agregar mais valor dentro da propriedade rural, né, nossos produtores rurais. E hoje já tem, enfim, agricultores que já vivem da comercialização do mel aqui no município, por exemplo? Sim, tem vários produtores que já vivem, né, tem até um youtuber, né, que faz parte, que faz bastante sucesso, tem produtores aí, tem 200 caixas de abelhas, né, trabalhando nessa atividade. Então, é muito mel, os produtores rurais estão se dedicando a essa nova área, né, apicultura. É uma, eu costumo falar que é muita abelha trabalhando de graça, né, então tem que aproveitar esse momento, e mesmo porque nós precisamos manter, né, a apicultura, né, precisamos manter as abelhas, porque é elas que polonizam o café, né, as frutíferas. Nós estamos aí fazendo esse seminário para trazer informações para os nossos produtores, para os apicultores, né, um evento de grande valia aqui para as pessoas que estão participando.